Música Pai, eu vim aqui Através desta oração Ofereço ao Senhor Este meu coração Ó meu Senhor Quando eu olho aquela cruz Lembro quanta dor sofreu Por mim o meu Jesus Te amo Deus Recebe a minha adoração Como a coça que suspira pelas águas Por Te suspira a minha alma Te amo Deus Recebe a minha adoração Como a coça que suspira pelas águas Por Te suspira a minha alma Pai, eu vim aqui Através desta oração Ofereço ao Senhor O Senhor Este meu coração Oh meu Senhor Te amo Deus Te amo Deus Deus Recebe a minha adoração Recebe a minha adoração Como a coça que suspira Como a coça que suspira pelas águas Por Te suspira Por Te suspira a minha alma A minha alma A minha alma A minha alma Com a coça que suspira Cuidado Com as coisas que você está se envolvendo O abismo que você está descendo Tenha cuidado para não sofrer Cuidado com as propostas que o mundo oferece Um colorido que só envaidece Ele engana e quer te ver sofrer Cuidado, você já sabe de toda a verdade E te liberta de toda a maldade E abre os olhos do teu coração Cuidado, o fim da vida não é nesse mundo A porta larga te leva pro fundo Tenha cuidado, Deus diz pra você Cuidado, há uma voz que fala fundo e baixinho E lhe enguza desviar do caminho E arrastando para a perdição Cuidado, pelos caminhos que você tem andado Com as vozes que você tem escutado O seu futuro quem escolhe é você Cuidado, você já sabe de toda a verdade E te liberta de toda a maldade E abre os olhos do teu coração Cuidado, o fim da vida não é nesse mundo A porta larga te leva pro fundo Tenha cuidado, Deus diz pra você Cuidado, cuidado Tenha cuidado, Deus diz pra você Cuidado, Deus diz pra você Cuidado 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 A CIDADE NO BRASIL Com muita angústia invoco a Ti, Senhor Minhas noites são de tristeza e de dor Por isso eu venho aqui pra Te clamar Esquadrinhas meu coração, meus pensamentos E o meu andar Das profundezas, oh Deus Vem me ajudar Viva, Senhor Não aguento mais essa situação Vem me salvar O ar que eu respiro é só de amarguras Oh Deus Teu Salvador Entregue a Tua vida em minhas mãos Esquadrinha o Teu coração Teus pensamentos E o Teu andar Tais profundezas, oh Deus Vem me ajudar Vem me ajudar O ar que você respira Sou eu Teu próprio Deus Estendo a minha mão E lhe mostro E lhe mostro O meu poder Vem me ajudar 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 Eu não aguento mais Passar as noites Passar as noites Sem saber O que vai ser Do novo dia Quando ele amanhecer Quase sem vida Já não tenho Mais prazer Eu não aguento mais Viver no mundo Desprezado E sem amor Por isso eu vim aqui E peço, oh Senhor Receba a vida deste pobre pecador Oh Deus Estou aqui Pois me disseram que Tu és O Deus da paz Então me ajuda Pois eu já sofri demais O meu tormento Parece não ter mais fim Como uma folha seca Arrastada pelo vento Abandonada estou no mundo Sem alento Desesperada estou então Venha curar meu coração Já não Já não suporto mais Já não suporto mais A dor da solidão Como uma folha seca Arrastada pelo vento Abandonada estou no mundo sem alento Desesperada estou então Venha curar meu coração Já não suporto mais a dor da solidão Oh Deus estou aqui Pois me disseram que Tu és o Deus da paz Então me ajuda, pois eu já sofri demais O meu tormento parece não ter mais fim Como uma folha seca arrastada pelo vento Abandonada estou no mundo sem alento Desesperada estou então Venha curar meu coração Já não suporto mais a dor da solidão Como uma folha seca arrastada pelo vento Abandonada estou no mundo sem alento Desesperada estou então Venha curar meu coração Já não suporto mais a dor da solidão Desesperada estou no mundo sem alento Um dia parei e pensei Na vida que tenho levado Procuro viver uma vida Longe do pecado Mas não consigo vencer Neste mundo Preciso tanto saber o porquê Nesta minha jornada Perguntei ao meu rei E ele me atendeu Com carinho e amor Me respondeu Em verdade te digo Quem não nascer Da árvore do Espírito de Deus Perguntei ao meu rei E ele me atendeu Com carinho e amor Me respondeu Em verdade te digo Não pode ver O reino de Deus Foi aí que então Descobri a razão E o porquê Quando em meio aos problemas Eu não conseguia no mundo Vencer Pois quem é nascido de Deus Tem a fé que ele deu E vence o mundo Dá-me um novo coração Tira toda devoção E que eu nasça E que eu nasça de novo Perguntei ao meu rei E ele me atendeu E ele me atendeu Com carinho e amor Me respondeu Em verdade te digo Não pode ver O reino de Deus Quantas noites eu chorei Travesseiros Travesseiros eu molhei Tentando encontrar Alguém que me estendesse a mão Trazendo a solução Para me salvar Minha vida sem prazer Só pensava em morrer Foi então que eu olhei Para o céu E ali gritei Onde estava o Criador O meu Deus O meu Senhor Esse Deus que nos conduz E o seu filho O rei Jesus Que levou meu sofrimento Lá na cruz Ele enfim Ele me respondeu O seu sangue derramou Me iluminou Com sua luz Quanto tempo eu passei Procurando este meu rei Hoje eu amo Hoje eu amo meu Jesus Uma luz se acendeu Em minha alma respondeu Filho eu estou aqui Neste encontro Neste encontro de fervor Conheci o meu Senhor E renasci Foi então que eu olhei Para o céu E ali gritei Onde estava o Criador O meu Deus O meu Senhor Esse Deus que nos conduz E o seu filho O rei Jesus Que levou meu sofrimento Lá na cruz Ele enfim Ele enfim me respondeu O seu sangue derramou Me iluminou Com sua luz Muito tempo eu passei Procurando este meu rei Hoje eu amo meu Jesus Uma luz se acendeu E minha alma respondeu Filho eu estou aqui Neste encontro de fervor Conheci o meu Senhor E renasci E renasci Quero sentir o teu amor Tão grande Me iluminar com tua luz Divina E mergulhar de corpo Alma e espírito Nessa tua fonte Nessa tua fonte Ó meu Senhor Quero matar a sede da minha alma Meu coração está amagurado Atribulado pela vida triste E tenho aqui E tenho aqui levado Ao meu Senhor Senhor Oh meu Senhor Homem meu Redentor Tira esta minha dor Tira esta minha dor Oh meu Senhor Oh meu Senhor Jesus Oh meu Senhor Jesus Quero matar a sede da minha alma Quero matar a sede da minha alma Atribulado pela vida triste Atribulado pela vida triste Unção do teu poder Unção do teu poder Morrer pra este mundo Preciso renascer Por que te viro Amém? Amém? Amém 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 Meu Deus, como eu preciso Do teu olhar Meu Deus, como eu preciso Nos teus braços descansar Te buscar pela manhã Te rendendo o meu louvor E no fim de mais um dia Te adorar, ó meu Senhor Nas noites frias eu Me achego a ti Derramo a minha alma A te suplicar Pela noite ao teu trono Eu levanto as minhas mãos Invocando o teu nome Pra buscar a tua unção Pela manhã Me ponho a te clamar Me entrego a ti Como oferta em teu altar A minha vida A minha vida O meu tudo, o meu querer Venho, venho a te sacrificar Venho a te sacrificar Venho a te sacrificar Nas noites frias Mas eu me achego a te sacrificar Mas eu, me achego a ti Derramo a minha alma Pra buscar a tua unção Pela manhã Me ponho a te clamar Me entrego a ti Como oferta em teu altar A minha vida O meu tudo, o meu querer Venho a te sacrificar Pela manhã Me ponho a te clamar Me entrego a ti Como oferta em teu altar A minha vida O meu tudo, o meu querer Venho a te sacrificar Me entrego a ti Como oferta em teu altar Estou aqui Pra lhe pedir perdão Sei que não mereço De olhar tua atenção Mas como aquela ovelha Estava desgarrada Eu me sentia só Nesta minha jornada Ó Jesus, meu rei Conceda-me tua graça Preciso da tua luz Na minha caminhada Arranca esta dor Pois clamo a ti, Senhor Perdoa por favor Derrama o teu amor Estou aqui Pra lhe pedir Pra lhe pedir perdão Sei que não mereço De olhar tua atenção Mas como aquela ovelha Estava desgarrada Eu me sentia só Nesta minha jornada Nesta minha jornada Ó Jesus, meu rei Conceda-me tua graça Preciso da tua luz Na minha caminhada Arranca esta dor Arranca esta dor Pois clamo a ti, Senhor Perdoa por favor Derrama o teu amor Ó Jesus, meu rei Conceda-me tua graça Preciso da tua luz Na minha caminhada Conceda-me tua graça Arranca esta dor Arranca esta dor Pois clamo a ti, Senhor Perdoa por favor Derrama o teu amor Arranca esta dor Arranca esta dor Existe um lugar Onde eu irei morar Com meu Senhor Meu Senhor Com os anjos vou cantar E vou glorificar Louvores, ó meu Deus Senhor Senhor, vem renovar-me Senhor, vem ajudar-me A chegar a ti Existe um lugar Onde eu quero morar Nova Jerusalém 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 Que linda Onde o cordeiro A vida Lugar de gozo E alegria E maravilha Jerusalém Quem é seu nome Quem é seu nome Cidade santa Do meu Deus Por estas ruas de ouro Com ele Com ele andarei Senhor, vem renovar-me Senhor, vem ajudar-me A chegar a ti Existe um lugar Onde eu quero morar Onde eu quero morar Nova Jerusalém Jerusalém Que linda Onde o cordeiro Habita Lugar de gozo E alegria Que maravilha Jerusalém É seu nome Cidade santa Cidade santa Que reino Lá estarei Para sempre O meu Senhor Jesus Lá estarei 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 VCO Olhando ao meu redor Não vendo nenhuma luz Clamei ao Deus dos céus Ao grande Rei Jesus Ele tomou-me com as mãos Acalentou meu coração Lavou a minha alma Me concedeu perdão Caminhando na estrada da vida Muito triste sem achar saída Com meu peito amargurado Meus pés cansados Minha alma ferida Olhando ao meu redor Não vendo nenhuma luz Clamei ao Deus dos céus Ao grande Rei Jesus Ao grande Rei Jesus Ele tomou-me com as mãos Acalentou meu coração Lavou a minha alma Acalentou meu coração E me concedeu perdão E me concedeu perdão Olhando ao meu redor Não vendo nenhuma luz Clamei ao Deus dos céus Ao grande Rei Jesus Ao grande Rei Jesus Ao grande Rei Jesus Ele tomou-me com as mãos Acalentou meu coração Acalentou meu coração Lavou a minha alma Me concedeu perdão Me concedeu perdão E saiu pelo mundo De coração lá no fundo Eu não entendi Tudo que fiz Eu quero e quis Meus braços abertos ficaram E ainda estão assim E vão continuar Até um dia Vê-lo regressar Posso pensar No que o mundo Lhe tem preparado Sem privações Tem passado E tudo por quê Falsos amigos Por aí Com seres vazios Mas cheios De palavras vãs E grande ilusão Mentiram ao seu jovem coração Mas nunca é tarde não Sai da escuridão A novo dia Nova manhã A mesma casa tem Portas abertas Pessoas certas Amigos e irmãos Amigos e irmãos Parece sonho Mas nem a distância Me engana O coração O coração de quem ama Não pode esquecer Seus passos fracos Trocações Seus olhos Rebrilham E choram Pai Eu sei que errei Mas vim para acertar Permita-me de novo Aqui ficar Pai Pai Só lamento Que onde passei Vinha muitos Filhos sem rumo Sem teto E carentes de amor Que o Senhor Que o Senhor Pai Nova manhã A mesma casa tem Portas abertas Pessoas certas Amigos e irmãs Mas nunca é tarde Sai da escuridão Ao novo dia Nova manhã A mesma casa tem Portas abertas Pessoas certas Pessoas certas Amigos e irmãs Amigos e irmãs Amigos e irmãs Amigos e irmãs Angleus Conex